Na Ponta da Linha, com Rogério Calazans. Olá, ouvinte Jovem Pan, eu sou Rogério Calazans, estou aqui na Ponta da Linha falando sobre os direitos, especialmente dos consumidores, e hoje, considerando as chuvas que aconteceram aqui na região de Maringá, alguns consumidores nos escreveram perguntando sobre o direito que eles teriam ou têm para ter a restituição de danos ocorridos devidos à tempestade. Há aparelhos eletrodomésticos que queimaram em razão da tempestade porque houve a oscilação da energia elétrica, quando aquele momento em que a energia acaba e, de repente, quando ela volta, muitas vezes ela volta com uma potência mais elevada e o aparelho acaba queimando, ou mesmo no momento do raio, o aparelho que está ligado ali na tomada acaba queimando também. A pergunta é, o consumidor que teve um eletrodoméstico queimado em razão de uma tempestade ou da oscilação da energia elétrica tem direito à restituição? Sim. Todos vocês, consumidores, todos nós, aliás, consumidores, que tivemos um equipamento eletrodoméstico queimado em razão da oscilação da prestação da energia, do serviço de energia elétrica ou por conta de um raio, de uma tempestade, tem direito a ser ressarcido dos danos. Quem deve fazer o ressarcimento é a concessionária do serviço de energia elétrica. É necessário que o consumidor entre em contato com a concessionária, apresente aquela situação e também deixe aquele eletrodoméstico queimado à disposição para eventual perícia. Mas é certo que é direito do consumidor haver esta restituição por parte das concessionárias. Trata-se de um direito muito importante que muitas vezes não é lembrado pelo consumidor. E se você, por acaso, viveu uma situação desse tipo, entrou em contato e não obteve amigavelmente a restituição, você deve, na sequência, pegar o protocolo dessa solicitação e levar ao PROCON ou ao Juizado Especial e abrir uma ação judicial, lembrando que essas ações podem ser feitas sem a necessidade de advogado e, portanto, sem a necessidade de pagamento de honorários advocatícios. Eu sou Rogério Calazans e eu estou aqui, na ponta da linha da Jovem Pan. Se você tem alguma dúvida, vai lá nas redes sociais, arroba Rogério Calazans Oficial e manda sua pergunta para mim.